Educação empreendedora para o SEBRAE é aquela voltada para a realização de objetivos individuais e coletivos por meio do autoconhecimento, da definição de seu propósito e da aquisição de novos aprendizados. E é por meio de suas ações de educação empreendedora que o SEBRAE coopera com as instituições de ensino superior catarinenses como a Universidade Federal da Fronteira Sul, UFFS, para fomentar os comportamentos empreendedores dos alunos e professores, fortalecendo o ecossistema de inovação e empreendedorismo e contribuindo para o desenvolvimento de Santa Catarina. É muito importante a gente olhar para aquele jovem que está na universidade. A ele que chega nesse momento e tem que fazer escolhas, é muito importante poder ajudar a desenvolver nele competências empreendedoras que está associado à tomada de decisão com risco, a buscar a excelência no que faz, a enxergar as oportunidades de negócio. A Universidade Federal da Fronteira Sul, UFFS, foi criada em 2009. O campus de Chapecó possui 3 mil alunos, 260 professores e 13 cursos de graduação. Uma das iniciativas de educação empreendedora da instituição é o Empreende UFFS. O Empreende UFFS, que é esse movimento que une diversas ações de empreendedorismo aqui no campus, ele tem como objetivo alcançar um quantitativo cada vez maior de pessoas e também de fomentar a discussão do empreendedorismo. Hoje, na universidade, especificamente no campus de Chapecó, alguns cursos já possuem a disciplina de empreendedorismo, mas para além da disciplina, nós temos ações na pesquisa, na extensão, como o próprio Empreende UFFS, como incubadoras, como empresas juniores. Então, são diversas as ações que visam promover o empreendedorismo e a educação empreendedora. Para nós é um orgulho sermos parceiros do SEBRAE, obviamente pelo seu know-how, pela sua importância nacional, o que proporcionará aos estudantes e à comunidade acadêmica em geral, os professores, os técnicos em assuntos estudantis e quem, por ventura, queira participar desse grande projeto. Envolve um ambiente cheio de desafios, de oportunidades de aprendizado e também é um ambiente extremamente dinâmico. Esse combo desse ambiente me chamou a atenção e eu decidi que era o que eu queria experimentar e estar envolvida nesse meio. A gente estuda muita coisa na universidade, a gente vem de um estudo já de ensino médio e a gente muitas vezes não consegue aplicar isso de uma forma muito real ou consegue entender isso de fato. Participei de desafios, de situações que muitas vezes a gente só encontraria no mercado de trabalho. A educação cria o futuro. É possível transformar pessoas, ambientes e realidades por meio da criatividade aliada ao conhecimento, ao olhar inovador e à busca de oportunidades.